Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui, sempre trazendo para você o melhor da informação. Bem, eu quero agora falar um pouquinho mais com você acerca do tema que está aí proposto, para que você possa conhecer um pouquinho mais. Muita gente perdendo, gente, que injustiça, que injustiça. Pessoas perdendo o seu direito à indenização, porque alguns grupos se negaram a entrar e ajudar as vítimas nesses últimos dois anos. Talvez você se surpreenda, mas aqueles que dizem que ajudariam, aqueles que se propuseram a apoiar, são os primeiros que, por causa do dinheiro, se retiraram. E muita gente tem acabado perdendo o seu direito, além da dignidade perdida, além dos traumas sofridos. Talvez você esteja surpreso, mas do que você está falando, Ancial? Eu quero que você acompanhe comigo a matéria a partir de agora. Está aí, nós temos aqui o Nine News. Algumas vítimas perdem a indenização à medida que o prazo se aproxima. O que está acontecendo, afinal de contas? Bem, a Comissão Real recomenda mudança nas tradições religiosas. Bom, você talvez está falando... Ah, já lembrei, é o caso da Austrália. Algumas sobreviventes perderão a compensação, porque a organização, como testemunhas de Jeová, se recusam a aderir ao esquema de reparação nacional. Então, note que é interessante aí, as testemunhas de Jeová se recusaram a aderir ao esquema. Veja, aquilo que eles chamam de mundo de Satanás é quem está propondo justiça. E eles simplesmente se recusaram. Grupos religiosos, comunitários de caridade, educação e esportivos, que não cumprirem o prazo de terça-feira, para aderir ao plano, serão nomeados e envergonhados. Isso é semana passada. É até o dia 30. As testemunhas de Jeová se recusam a participar, apesar da ação ameaçada e do serviço jurídico no more. Espera que outros sobreviventes também percam, porque a organização responsável por seus abusos não se inscreveu. Gente, dá uma olhada nisso, então, não é? Olha só que coisa, que situação complicada para o corpo governante. São eles que dizem, olha, devemos obedecer às autoridades superiores, temos que obedecer a Deus como governante antes que aos homens, não é isso que eles dizem? Bem, a Austrália criou uma lei de reparação às vítimas. Você deve se lembrar que lá na Austrália, existem aproximadamente 1.006 casos. 1.006 casos. A organização diz que não apareceram tantos, então ela vai tratar isso individualmente, vai tratar com a devida justiça. Quer dizer, que devida justiça é essa? A Bíblia não aconselha que a justiça dos homens deve ser obedecida? A justiça dos homens convidou o corpo governante. Geoffrey Jackson esteve lá na Corte Real Australiana em 2017, conforme todo mundo se lembra. Eles mentiram demais lá na Corte Real Australiana e agora eles se recusam a pagar as indenizações. Pessoas que aguardaram durante tanto tempo esse momento agora têm a sua dignidade também roubada por aquela que se diz ser a organização de Deus. É muito importante que a gente fale sobre isso, porque as testemunhas estão dizendo, lá na Austrália, que eles não têm departamentos infantis. Eles estão dizendo que eles não segregam crianças, como acontece, por exemplo, nas outras igrejas. Porque tem igrejas que têm a sala das crianças, e aí eles estão dizendo que esses abusos acontecem nessas ocasiões. Mas vem cá. E aquelas crianças que trabalham no campo com adultos, que somem da vista de todo mundo? Eu, quando era criança, eu tinha 11 anos de idade, eu ia para o serviço de campo, eu trabalhava com adultos. Até porque a política é de que não dá para duas crianças trabalharem juntas. E, logicamente, nem sempre os pais estão na mesma situação que a criança. Então, algumas vezes, a criança acaba trabalhando com outro adulto. E a situação hoje se torna ainda pior. Ainda pior. Por que, ancião, que se torna pior? Porque, como não estão tendo batismos, como não estão tendo novas conversões, o que é que está acontecendo? Os filhos de testemunhas de Jeová é que estão se tornando testemunhas de Jeová. E, para que eles se tornem testemunhas de Jeová, eles precisam trabalhar no campo. Nem sempre o pai ou a mãe estará com eles. Então, você que é testemunha de Jeová e está me assistindo, presta atenção. Não deixe o seu filho ir ao serviço de campo sem a sua companhia. Não deixe. Por quê? Porque a organização Torre de Vigia não se responsabiliza por eles. Não. Ela não está nem um pouco preocupada com o que vai acontecer com o seu filho. Aliás, eles estão agora se defendendo de todas as maneiras, tentando mostrar para a Corte Real Australiana que eles não têm culpa de absolutamente nada que ocorreu durante esse período de aproximadamente 60 anos. Então, é muito importante que você que está me assistindo pare e pense um pouquinho. Poxa, ancião, eu estou estudando com as testemunhas de Jeová. Então, muito cuidado. Por quê? Porque você está colocando a mão em cumbuca. Você não sabe o que está acontecendo. Eles vão tentar fazer uma espécie de lavagem cerebral na sua cabeça. Vão dizer que o que eu estou dizendo é apostasia para que você não pesquise. Mas você não precisa acreditar em mim. A internet está aí, está aberta. Basta você digitar Corte Real Australiana. Você coloque lá o tema do vídeo aí. Abuso e tal. Basta você fazer isso. E aí você vai ver que não tem nada de apostasia. São informações que estão correndo pelo mundo inteiro. Aliás, eu devo lembrar-lhes que uma das grandes protagonistas nessa situação é Bárbara Anderson. Bárbara Anderson, que trabalhou na sede mundial até 1993, aproximadamente. Ela, que é a principal produtora do material do livro Proclamadores do Reino de Deus, A Falsificada História das Testemunhas de Jeová, ela hoje é uma das maiores protagonistas em tratar casos de situação de criança como essa que nós estamos tratando aqui. Não dá pra falar, senão o YouTube censura. Mas ela levou uma vida inteira em Betel. Ela e o marido dela, que era ancião de Betel. Hoje, ela está privada de ver o filho dela, os netos e a Nora. Por quê? Porque o filho também é betelita, ou era testemunha de Jeová. Então, veja que coisa... E qual foi o pecado de Bárbara Anderson? Proteger as crianças na organização. Qual foi o pecado de Bárbara Anderson? Denunciar que lá na sede mundial tem mais de 23 mil casos arquivados. Então, esse vídeo deve servir de alerta. Nós não estamos dizendo aqui que as testemunhas de Jeová são pessoas ruins. Não. Nós não estamos dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que ninguém conhece ninguém dentro desse grupo. Ninguém sabe quem é quem. Então, você pode, de repente, estar entregando seus filhos na mão de um pedófilo pra ele trabalhar no serviço de campo. Você não sabe. É aqui que entra o problema. E é aqui que precisava uma expertise das autoridades que compreendessem o modus operandi das testemunhas de Jeová e vissem que, nesse momento, esse argumento deles é um dos mais fracos possíveis. Dizer que, pelo fato deles não segregarem crianças em salas infantis dentro da igreja, eles não estão correndo risco. Mas e no serviço de campo? Eles não segregam as crianças? Claro que segregam. Uma criança sempre vai trabalhar com um adulto que nem sempre é o pai ou a mãe. Tá bom? Então, você que pode colaborar, se você fala inglês fluentemente, você tem toda a autonomia pra pegar esse vídeo, editar até aqui, colocar legendas e mandar para a Austrália. Mande direto para a ministra. Mande direto para a ministra. Faça isso. É um serviço de utilidade pública. Eles precisam entender que as testemunhas de Jeová estão enganando. Está enganando. Tá legal? Então, tem toda a autonomia. Pode pegar o vídeo. Não corte minha fala pela metade. Do começo até aqui, ele deve vir inteiro. Daqui pra frente, agora que eu faço a propaganda, aí sim, você pode cortar. Mas se você fala inglês fluentemente tem habilidade para colocar legendas no vídeo, pode ficar à vontade. Pode fazer isso que eu tenho certeza que você vai estar ajudando muitas pessoas lá na Austrália, porque o assunto lá ainda está bem fresquinho. Tá legal? Deixa eu dar um recadinho pra vocês. Olá, eu quero dar um recadinho pra você. Quero falar com você do livro Testemunhas de Jeová Proclamadores de um Falso Evangelho. Esse livro vai ajudar você em muito a deixar de lado todo o trauma que você absorveu durante o tempo que foi testemunha de Jeová. Aqui, você vai acabar com todo aquele medo do Armagedon, aquele pânico, acreditando que saiu da religião verdadeira. Aqui, você vai conhecer tudo. Lembre-se da frase de Jesus Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É incrível o testemunho de irmãos que tem dito Puxa, ancião, como eu tenho me libertado, estou tão mais leve. Você também merece isso. Acabaram-se os traumas. Testemunhas de Jeová Proclamadores de um Falso Evangelho. Nesse livro, você ainda vai conhecer o que é o verdadeiro Evangelho. Vai entender por que Rutherford desvirtuou o Evangelho? Quais são os interesses do corpo governante odierno? Tudo isso nesse livro. Você não pode perder. Envie já pra mim a palavra correio para o WhatsApp 11 947-882-132. Pensei, eu quero receber o livro digital. Eu quero ter no meu computador, eu quero ter no meu celular. Como é que eu faço? Você vai mandar pra mim a palavra digital para o WhatsApp 11 947-882-132. O livro físico, conforme você está vendo aqui, vai chegar na sua casa, no correio. Ele custa só R$70,00. E o livro digital é apenas R$40,00. Gente, vale muito a pena. Eu tenho certeza que se você, depois que saiu da organização, ou mesmo estando lá dentro, tomava, inclusive, algum dos remédios psicotrópicos, por conta dos traumas que lhe foram colocados, acabou-se. Você vai economizar muito adquirindo o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Deus abençoe vocês e a gente continua trabalhando aqui no nosso canal JWR. Um grande abraço. É isso aí. Você que deseja conhecer tudo sobre a organização, esse é o melhor material. Lembrando também que não tem nada de apostasia, não, hein? É sempre baseado nas publicações que eles escreveram. Deus abençoe todos vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo. E aí, E aí,